Feriado prolongado e muita gente pega a estrada para aproveitar os dias de folga. Mas uma campanha quer chamar a atenção de motoristas para evitar acidentes nas rodovias federais. A campanha já está nas ruas. Em Brasília, na BR-040, um guindaste com uma faixa e um carro pendurado. A ideia é mostrar aos motoristas que ao bater um carro a 100 km por hora é o mesmo que cair de um prédio de 13 andares. Durante o deslocamento na rodovia federal, manter uma velocidade compatível, aproveitar esse feriado e voltar, porque nós temos um dado para poder termos um resultado bastante satisfatório com menos mortes nas rodovias federais. Para prevenir acidentes, o Ministério das Cidades lançou duas campanhas este ano. Uma das campanhas, que teve início dia 4 e vai até o dia 11 de junho, tem a participação do cantor Leonardo, que vive o drama com seu filho, Pedro Leonardo. Traz o depoimento do cantor sobre o sofrimento de ver um familiar envolvido num acidente de trânsito. Um acidente na estrada quase tirou a vida do meu filho. Por isso eu vim fazer um pedido. No trânsito, proteja a sua vida e a vida dos outros. A dor de um acidente pode durar para sempre. A outra campanha será veiculada de 12 a 30 de junho, nas regiões norte e nordeste, com a temática das festas juninas, período em que há um aumento do número de acidentes nas estradas. A ação faz parte do Pacto Nacional pela redução de acidentes que começou no ano passado e já teve resultados positivos. Os números da Polícia Rodoviária Federal mostram que, em 2011, durante o feriado de Corpus Christi, foram registrados 2.073 acidentes, 5% a menos que em 2010, e as mortes caíram 35% em relação ao mesmo período. O objetivo das campanhas é alertar os motoristas sobre os riscos de acidentes nas ruas e nas estradas e conscientizar que a dor de um acidente pode durar para sempre. Quem é responsável na cidade vai ser responsável na estrada também. Com a campanha, as pessoas vão se conscientizar de que a velocidade ou bebida não ajuda em nada no trânsito.